Então, 2022, a gente entra aí numa nova energia e Mercúrio, a partir da entrada do Sol em Ares, que é em março, estará com força total. A gente usa aí o calendário gregoriano, então, ok, né, a gente vira o ano em 31 de dezembro, mas lembrando sempre, né, que a mãe da natureza é quem mostra aí as direções, então, a partir de março, a gente começa a vibrar nessa vibe de comunicação, uma vibe diferente. E, deixa eu mudar aqui, mudou o slide para vocês? Confirmem aí para mim. Sim, maravilha, obrigada. Então, é... Tu pode expandir ele ali, consegue expandir ele embaixo? Onde tem as flechinhas, a última, é essa. Eu acho que aquele sai da tela. Já está no modo, já está. Se a gente olha para o todo, né, a gente é tudo, gente. Existe essa ilusão de separação, de que eu estou aqui em São Paulo, tem um pessoal aí em Bombinhas, em Florianópolis, tem o pessoal de Piracicaba. Mas essa separação, realmente, ela traz para a gente só o que a gente tem aí do mundo físico. E a energia é quem comanda tudo, né? A energia é do Criador. E a gente tem, pelo macrocosmos, todos os planetas trazendo para a gente essa vibe de, ok, como eu vou lidar com certas situações na minha vida, né? Como que essa energia planetária de cima vem colocando seu poder para a gente aqui, né? Na Terra. E a partir aí de 20 de abril, como eu falei, o nosso Mercúrio vem com força total. Então, ele vai falar para a gente de como a gente se comunica. A gente está num momento aí onde o nosso, como posso falar? O Mercúrio está retrógrado, né? Eu achei até bem interessante quando nós fizemos essa divisão das lives e eu pensei já em falar, né, sobre as questões dos planetas com os olhos essenciais. E caiu bem no Mercúrio retrógrado. E eu falei, nossa, providencial, né? E bem interessante quando a gente fala aí desses signos que são regidos por Mercúrio, que é o signo de gêmeos e é o signo de virgem. Eu deixei aqui os dois símbolos dos signos que a gente pode ver que são pessoas. Então, são signos de ar. Então, o ar, ele sempre vai trazer a vibe da comunicação, né? De como a gente trabalha, né? Na mente e como a gente coloca para o mundo. O elemento ar, ele traz muito, ao meu ver, do primordial da vida. Então, a gente pode viver um tempo aí sem água, um tempinho sem comida, mas sem ar, sem ar poucos minutos, né? E, então, Mercúrio vai trazer para a gente aí, através de gêmeos, esse lado ar. E, através de virgem, vai trazer para a gente um lado terra. De como a gente vai aterrar nossas ideias, fazer as coisas acontecerem. Então, tudo cria primeiro aqui, ó, a mente. Então, nesse ano, a gente traz a força de mente para comunicar, materializar. Então, o comércio estará bem alto. Então, para a gente aí que trabalha, compartilha os olhos essenciais, aproveitem as oportunidades que vão surgir. A Nanda, né? Na nossa liderança, coloca muitas vezes. Trabalhem aí as afirmações. Nossa geminiana, né? Coloca aí essa vibe de informações que vão reprogramar aquilo que a gente tem que fica dando aquele passinho para trás, aquela procrastinação. Então, trabalhando na mente, a gente consegue fazer o novo. Então, o Mercúrio vem com estudo, né? No novo ano. E não só para esses dois signos. Como eu falei anteriormente, nós somos todos os signos e todas as energias. Então, em algum ponto do seu mapa astrológico natal, você tem esses signos. Quem não souber onde fica, ou quiser mais algum detalhe, pode me mandar aí um recado, eu olho. E quem quiser também pode entrar num site chamado astropro.com. No astro.com você consegue tirar o seu mapa, fazer o cálculo e consegue ver aonde você tem no seu mapa o Mercúrio, o signo de gêmeos e o signo de virgem. Claro que, no ano de 2022, quem é signo solar, né? De gêmeos. Quem é signo solar? Virgem. Quem tem ascendente e lua, enfim, algum desses pontos que são muito fortes nesses signos, estará mais mexido. Então, vai ser um ano com mais impacto. Aí, observem aí. Quem tem já o sol, tem alguém aí que tem sol em gêmeos, sol em virgem. Vai me contando aí. Daqui a pouco eu vou abrir o chat para dar uma olhadinha e vou mandando as perguntas de vocês também. Quem quiser também falar aí, pode abrir o microfone, fica à vontade. Bom, vamos lá. Falando também dessa questão do Mercúrio Retrógrado, que é o momento que a gente está passando, né? Iniciou dia 14 até o dia 4 de fevereiro. Então, todas as questões de internet, telefone. A gente tem que ter atenção aí com o que a gente fala, se a gente está sendo bem interpretado, como é que está tudo isso. Assinatura de documento, tá? Muito importante. Se você for fazer algum negócio que tenha, enfim, algo de valores ou algo que seja muito significativo, peça mais de uma opinião. Bom, enfim. Mercúrio, ele traz esse lado de uma interpretação, talvez, fora da curva, quando ele está retrógrado. Depois, né, que acabar em fevereiro, em maio, a gente tem de novo, de 10 de maio a 3 de junho. Depois, de novo, em setembro, até 2 de outubro. Depois, em dezembro, a gente fecha o ano de novo com Mercúrio Retrógrado. Então, vários períodos aí para a gente observar a nossa comunicação, como vai estar aqui a nossa mente. Estamos em um momento aqui global, onde as informações andam um tanto desencontradas, né? Uns falam uma coisa sobre a saúde, outros falam outras. Enfim, todo mundo sabe o que a gente está passando. Então, é um ano importantíssimo para a gente filtrar o que a gente está deixando, que coloquem aí para a gente como informação. Observem quem vocês ouvem e o que tem entrado aí para vocês no dia a dia, o que está emocionando, né? Cria na mente, vira uma emoção e vira uma realidade. Então, olhar sempre isso. Essa pessoa que me diz isso tem credibilidade? Essa pessoa aí que está me dizendo isso? O que ela fez em relação a tal coisa, né? E está dando uma opinião? O que eu estou falando? Será que as pessoas estão me entendendo? Então, quando a gente vai trabalhar com Mercúrio, a gente pode usar alguns olhos essenciais, né? Que amo, ó. Antes de começar a live, ó, eu aqui com o meu olhinho, ó, espermite. Cada um vai aí observando o que vai precisar. Então, vamos lá. Algumas possibilidades aí de olhos essenciais para a gente ativar esse Mercúrio positivamente. O manjericão, muito interessante para quando a gente está com a mente cansada. Vamos supor aí, a pessoa está fazendo um curso, estudou pra caramba. Ai, meu Deus, preciso continuar estudando que eu vou ter prova. Então, a energia da renovação vem pelo manjericão. Bom, falar do hortelã-pimenta. Chovendo molhado, né, gente? Quando a gente está aí para estudar. Pra mim, eu acho que é o número um. Ele com o lêmon aí faz uma boa dupla pra mim. Traz foco, traz energia, né? Quem que não acorda quando cheira um peppermint, né? Fala sério. Bom, como eu falei aqui, né? Oratória, quando a gente vai fazer aí uma apresentação. Expermint. Quem tem aí filhos com questões, né? Pra desenvolver a fala. Um óleo super importante. Lêmon. Foco. Maravilhoso. Amo. Acho que é um dos óleos que eu mais utilizo. Alecrim. Quando a gente está estudando, ele também vai atuar pra gente reter mais na nossa memória, as informações. O óleo do Kit Kids, o Tinker, é um rolon maravilhoso, adoro. Então, vai ajudar pra concentração. Ele tem, né, a praticidade de vir já pra que a gente aplique aí, né? Eu, se deixar, tomo um banho de óleo de rolon aí, adoro. E adoro o Kit Kids por isso, pela praticidade. Então, quem nunca usou, experimente os óleos do Kit Kids. A gente é sempre criança, vale sempre a pena usar. Bom, lavanda é o óleo da comunicação. Mexe aqui, né, com o nosso laríngeo. Então, observa, né, se você, de certa forma, tá sempre comunicando e o outro não tá entendendo muito bem. Quer falar alguma coisa, mas sempre fica ali, né, naquele engasgo. Então, a lavanda vai te ajudar. Use. É um óleo coringa, maravilhoso. Tem que ter. Um dos que é mandatório, digo, em qualquer casa, é a lavanda. Todos, né, gente? A gente vai ficando aí tudo meio doido, né? Tudo meio louca dos olhos. A gente quer ter todos os olhos pra gente. Mas, se fosse pra escolher aí ter um... Lavanda é muito versátil. Vale a pena. Intune. Esse chegou no Brasil faz pouco tempo. Ótimo pra atenção, pro foco, pra você sintonizar, né? É bem gostoso o aroma. Me surpreendeu bastante. Me identifiquei, gostei. Vale a pena tentar aí uma dessas possibilidades. E um queridíssimo, eu sempre uso ele aqui no meu difusor, na minha pulseira, o cardamomo. Bom, eu não vou entrar nos detalhes da astrologia aí, mas o meu mercúrio é em peixes. E em peixes ele fica meio balão, sei lá. E aí eu gosto bastante de usar, porque senão eu começo a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Com certas coisas que eu percebo que o cardamomo me ajuda muito a me colocar pra fazer, né? Na mente ali, no foco do que eu quero. E não fico, né? Com aquela fadiga de estar com um monte de coisa pipocando. Então, amo este óleo. Então, de todos esses olhos aí, qual que você se identifica pra trabalhar na sua mente? Pra 2022, ele tem que estar na sua bolsa. Usa esse óleo. Vai trazer a vibe pra ativar o mercúrio. Todo mundo quer, né? Tá sendo compreendido, falando, né? Sempre colocar o que a gente tem de melhor, né? O velho aí ditado diz, né? Que da boca sai o coração tá cheio. Então, que a gente possa estar aí trabalhando nas nossas memórias diariamente, nas inconscientes, né? Porque no consciente, ali no 5%, tá fácil, né? A gente dá uma dominadinha ali. Mas quantas coisas, né? Que vem à tona e ficam ali, né? Martelando e a gente não sabe de onde vem. Então, é importantíssimo a gente tratar as emoções que estão ali guardadinhas. E a aromaterapia, gente, ela é tão mágica. A natureza é tão sábia, né? Que ela coloca ali essas moléculas indo direto pro nosso sistema límbico e ativando as emoções e curando essa energia. Então, que a gente use, por favor, todo mundo. Escolha um óleo aí pra ativar Mercúrio e bora todo mundo junto. Vamos lá, voltou. Peraí. Vamos para o próximo. Eu quero falar um pouco dos planetas, né? A gente tem todos os planetas aí no nosso sistema solar nos influenciando. Então, de forma geral, todo mundo vai ter o sol em algum signo. Mas pra todo mundo, o sol sempre vai falar do brilho pessoal, da vontade, da força masculina. Então, se você quer colocar aí mais brilho, tá sentindo que tá apagadinho, vai lá, olha os cítricos, laranja, tangerina, o limão, o limão tai chi verdinho, que eu tô apaixonada por ele esse mês e a gente ganha, hein? Até hoje, quem fizer LRP, 125 pontos ou mais, ganha o limão tai chi, maravilhoso. Então, aproveitem, ó, já vai ativar aí um brilho, uma alegria. Outro óleo importantíssimo é a melissa, o óleo da luz. Então, que todos possam aí colocar o que tem de melhor pra vida. E com a luz da melissa. A melissa tem no Elevation, que eu acho que é o óleo também de pôr em difusor, que não pode faltar aqui pra mim, que eu sinto grande diferença no meu potencial quando eu uso Elevation. Quem nunca experimentou, experimente esse blend. Frankincense, o rei dos olhos, vai trabalhar a conexão com o pai, com a força masculina. Então, todo mundo aí tem que, algum tempo na vida, tirar um mês, se possível, três meses, pra usar com o foco de tratar as questões do lado paterno. Então, pegue o seu frankincense, coloque aí um pouquinho na testa, ou aqui, né, no cucurucu, faça sua meditação, sua conexão aí com essa limpeza de energia masculina. Todos nós temos energia feminina e masculina. Então, coloque-se em algum momento aí pra tratar esse lado do pai. E me ocorreu aqui que tem um óleo importantíssimo, que também ativa a força do sol, que é o sempre-viva, né, Helicrysum. Maravilhoso. Amo muito. Tive uma questão no ouvido, uma tal de uma eczema, e esse óleo me trouxe, realmente, uma luz com relação à questão que eu estava vivendo, né. Todas as doenças, elas atingem o nosso campo. Primeiro, né, esse campo energético, até somatizar no físico. Então, pra gente tratar uma doença física, a gente tem que tratar o campo também. Aliás, fundamental, né, tratar primeiro essa energia que está causando essa questão. Então, tive uma grande luz quando usei o sempre-viva. Vale muito a pena, muita gente fala, meu Deus, olha o preço desse óleo, gente. Vale cada centavo, usem, principalmente quem tem traumas da infância aí, coisas que ficam lá de trás, né, abusos. Usem esse óleo. Ele é sensacional, ele cura, realmente, as dores ali da nossa alma. Bom, então, quem quer brilhar, aposte nesses olhos aí. Então, vamos falar de um próximo planeta, que é a Lua. Na astrologia, a gente chama, tá, os satélites, as estrelas, todo é planeta, tá? Então, a Lua, ela trata das emoções, das questões do passado, do feminino. Então, quem quer ativar a força da conexão com a mãe, limpar questões, né, passadas, use os olhos que têm a ver com a vibe do feminino, que são os florais. O whisper é uma ótima opção, acho que ativa demais, né, esse lado lunar, para a gente tratar do feminino. A copaíba, rainha dos olhos, né, ajuda a tratar toda a conexão com o passado. Todo mundo tem passado, né, a gente não lembra, né, as nhácas. Há muitas, né, nossa mente inconsciente nos protege e não deixa a gente ficar acessando aquela dor. Mas elas estão ali e podem influenciar em setores da vida que a gente nem imagina. Então, usem a copaíba com esse intuito, vale a pena. A mirra, quem tem questões com mãe, né, eu acho divertido aí, tem gente que fala que ama a mãe, não tem problema nenhum com a mãe. Mas, quando a gente tá na barriga da mãe, a mãe tem as questões dela e aquele feto, ele sente isso. Então, trate o que você não sabe que existe, é importante, tá? Então, da mesma forma que você usa o frankincense por um tempo, tratando questões paternas, use por um tempo a mirra, tratando as questões maternas, ok? E a lua, pra quem é mulher, né, gente, temos todas as fases aí, né, de menstruação, depois quando vai envelhecendo, as questões da menopausa. Temos também as jovens, né, as meninas que vêm aí também com a fase da puberdade. Então, o whisper, toda mulher deve ter. E quem não gosta do cheiro dele, observe quais questões do feminino estão ficando aí de lado. Será que você tá muito macha, tá? Eu brinco com o pessoal, tá batendo o pau na mesa, mulher? Bora deixar o feminino desabrochar, né? A gente tem que colocar isso como também um dever, né? Natural. Bom, próximo planeta, também falando do feminino, é a Vênus. A Vênus traz o lado da beleza. Então, quem tá aí com questão de se sentir meio, sei lá, sem namorado, querendo casar, quer renovar aí a coisa da beleza, da arte. E também Vênus vai falar de dinheiro. Então, as sugestões dos olhos, né, por ser muito voltada ao feminino ainda, continuamos com as flores, né? Todos os olhos que vêm de flores. Pra atuar no lado da prosperidade, o fênio, um óleo bem interessante. Coloca no difusor, coloca aí nos difusores pessoais. Pegue as afirmações. Aí a Nanda sempre indica pra gente maravilhosas afirmações pra gente fazer. Principalmente logo que acorda, que é quando a frequência aí das nossas ondas cerebrais estão propícias pra receber novas informações. Então, quem quer prosperidade, olha a dica aí. Então, relacionamento. Quem quer conectar, né? Que sempre tá ali, mas não se conecta com ninguém. Também tenta o manjeric... A manjerona. A manjerona vai vibrar aí pra que exista mais dessa conexão emocional que vem muito pelo nosso querido coração, né? A gente traz aí essa vibração e fica no inconsciente, talvez de alguma forma, que não é seguro se conectar emocionalmente. Então, a manjerona te coloca aí nessa conexão. E o passion, né, gente? Fala que tudo que é esse óleo passion é um mix maravilhoso. Quem nunca usou, use. Quem tem um namoradinho aí, o marido, a esposa, faz uma massagem aí. Sabadão. Tudo de bom usar um passion hoje. Bora pro próximo? Marte é a ação, gente. Quem tá muito parada aí... A bola murcha. Bora usar alguns óleos essenciais pra ativar o Marte. Então, Marte traz a vibe da coragem, da força, da energia masculina. Então, todos os óleos de especiarias, né? Cravo, canela. A gente pode pôr até aí o on guarde, né? Nossa defesa. Olha aí, né? Fala tudo, né? Tá na on guarde, né? Na guarda. Marte, que é o deus da guerra. Hum... Olá, hein? Época que a gente tá passando aí de pandemia, que a gente tem que tá enfrentando com coragem. Muito on guarde, pessoal. Muito on guarde. De novo, aqui, ó. Coloquei um óleo do kit dos kids, das crianças. Então, brave, coragem, gente. É um rolom que tem um cheiro bem especial, muito ativo aí, pra que você coloque as coisas pra vida, né? Às vezes fica, ai, aquele medinho de fazer, né? Aquele pezinho atrás. Use esse rolom, se você percebe que isso tá muito recorrente. Deixa o rolom na bolsa. Use algumas vezes por dia. Magnetiza. Eu posso tudo. Eu tenho coragem. A força está em mim. Eu vou pra ação. Eu faço o meu melhor. Então, faça muitas afirmações. Use o óleo e aproveite a vibe aí já pra colocar esses programas aí. A gente quer, né? A mente consciente deixa a gente colocar pro inconsciente as programações. Então, usem isso. É ano de mexer com a mente. E olha lá, um que eu amo muito. Se preste. Movimento, né? Quando a gente fala até aí das varizes, né? Das questões circulatórias. É um óleo fundamental pra se fazer aí uma massagem nas pernas. Sair da paradeza. Movimentar a vida. Tá? Bora pro próximo planeta. Grande benéfico. Nosso Júpiter. Então, quando a gente quer ter sorte, quando a pessoa acha que ela é meio azaradona, sabe? Não tem um povo aí que acha que tem uma nuvem preta, do ouvido, o azar. Então, né? Bora mudar essa vibe aí. Buscar a sorte, a graça divina, né? Compreender que tudo é para o bem. Que tudo é perfeito. A gente não entende agora. Mas lá na frente, a gente vai entender que tudo é uma grande benesse. Então, a árvore da vida, né? O óleo essencial árvore vitae, que traz essa vibe aí. O grande benéfico, ele vem aí, né? Sendo um dos regentes, o regente, né? De Sagitário, com aquela flecha, né? Que aponta, né? Para os grandes ideais. Então, os propósitos de vida ali. O que a gente tem de maior, né? Para realizar. Então, a camomila romana traz essa vibração de propósito. Então, quem tá na dúvida aí de qual é o meu propósito, eu já vou te contar o segredo. O propósito da vida é ser você mesma. A grande questão é que a gente recebe tanta informação dos outros e programações externas que achar esse ser eu, a gente tem que acabar aqui e buscar onde deixar de ser. Travou um pouquinho. Travou? Dá para voltar. Tá. Você ouviu até onde? Júpiter? Júpiter. Ou volta mais? É, quando começou mais ou menos. Tá bom. Então, Júpiter traz a vibração da sorte. Vou me avisando aí se travar. Tá ouvindo bem agora? Oiêêêêê? Estão aí? Me contem. Olha, então, vou voltar no Júpiter, hein? Eu não tô vendo as mensagens de vocês, mas no final eu respondo, tá? Então, Júpiter, ele traz sorte, traz expansão e grandes ideais. Quando a gente fala da árvore, da vida, da Gratidinha. Oi? Eu não tô te ouvindo. Cortou aí, Nanda. Fala de novo. Agora, agora tá fluindo de novo. Beleza. Então, tá. Então, Júpiter vai tratar da sorte, da expansão dos grandes ideais. Então, buscar quem eu sou, né? É o maior ideal. E a camomila romana, ela traz pra gente essa questão do propósito de vida. E o maior de todos os propósitos é ser a gente. A questão é que, na vida, a gente vai recebendo tanta informação, tanta programação, que descobrir esse quem eu sou, ele vira uma grande tarefa. Então, é experimentar mais coisas que sejam aí importantes pra você. Olhar aquilo que te atrai, né? A camomila romana, ela te coloca aí muito nesse propósito de vida. E a grande sorte, né? Que a gente tem de olhar pra vida e se deparar com algo que nos fazemos. E se faz realmente feliz, com o coração cantando, de tanta vibração e tanta força. E agradecendo, né? Então, o Nardo, um óleo aí que é mencionado várias vezes na Bíblia. Então, ele traz muito essa vibe da gratidão, dessa conexão, né? Com a força maior, que independente do nome que você queira usar, seja Deus, Buda, Alá. Ah, isso aí é só um nome, uma convenção. Mas é a força universal que reage tudo e que coloca tudo como tem que ser. Então, a gente agradecer a isso. Então, óleo muito, muito importante pra gente ter em casa. Usar aí, antes de dormir, pra programar na gente a gratidão. Então, observe o quanto que você tem sido grata a tudo. Porque a sorte, a maior delas é a gente ter esse olhar do que tudo é pro bem. Que se foi colocado na minha vida é pra que eu faça a lapidação da minha pedra preciosa, né? Pra que eu seja um diamante é a lapidação do ser melhor que todos os dias eu quero colocar aí pra vida. Quem quer aí expandir, colocar esse ser pro mundo, pra brilhar cada vez mais, trazer muita abundância, trabalhe com óleo de laranja, Wild Orange. Ele traz essa vibe. Então, aproveitem, maravilhoso, um aroma que me encanta muito, da laranja. Me traz muito da alegria. Então, bora pro próximo. Agora é um temido, hein? O povo tem medo desse planeta. Saturno. Me contem aí, quem que já ouviu falar que o Saturno, meu Deus, ele tá chegando e a pessoa fica com medo. Porque é o planeta que traz o trabalho com essa energia, né? Do medo, do tempo, do passado. Então, quem trabalha aí com essas energias, que tá aí um pouco até atrás com alguma coisa, né? Tá ficando velho, aí já tá... Trabalha o Siberian Fur. Cura geracional, quem tá ali muito voltando ao passado, sentindo aí que tem coisas ancestrais que precisam ser trabalhadas. Trabalhe com Douglas Furr. Pessoa medrosa, criança medrosa. Vamos pro Junípero. Ele vai atuar e muito bem com os medos. E quem é o workaholic, tem essa ambição aí desequilibrada, é o Comim. Eu não tenho ele, hein? Eu fiquei bem interessada nesse óleo. Achei bem interessante o que ele traz aí. Mas Saturno, gente, na verdade, ele é um grande auditor. Então, ele vai olhar o que você tá fazendo e vai colocar aí. Uau! Tá fazendo bem feito? Parabéns! Saturno te coroa. Agora, meu bem, se você tá fazendo meia boca, Saturno vai querer te cobrar. E aí pode ser, né? Que o tal do medo... Tem a razão de ser. Mas, enfim, tudo é aprendizado, né? Saturno, ele vem aí com essa vibe de mestre. E pro nosso bem, né? A gente tem que aprimorar. Você tá fazendo meia boca... Então... Tem que melhorar. Energia de Saturno. Saturno, ele também ajuda a gente se comprometer, né? Colar os anéis de Saturno, né? Saturno se exalta em Libra. É o casamento. É muito bom pra quem quer fazer alianças. Usar a vibe de Saturno. Próximo planeta. Agora a gente vem pros planetas que são... Até Saturno, né? É possível a gente ver a olho nu. Urano, Netuno... Plutão que nem é mais, né? Pela astronomia é considerado planeta, mas a gente usa na astrologia. Então, eles vêm com um lado evolutivo bem intenso, né? São os chamados deuses da mudança. Então, Urano, ele quer inovação. Então, se você quer inovar aí na sua vida, quer aí ver algo pro futuro, que venha assim mais acelerado, né? Urano é elétrico. Ele quer fazer acontecer. Ele quer a mudança. Então, você pode usar o Deep Blue, né? Ou o Blue Tense, que ele traz esse lado da ação pra fazer acontecer, né? Quando tá procrastinando muito, né? Aquele mimimi. Coloca lá no dedão do pé. Use o Blue Tense ou use o Deep Blue. O Cedarwood, ele vai trazer algo bem interessante, que é o óleo da comunidade. Então, ele vem, né? Com a vibe do Urano de nos colocar no pertencimento. O Urano é o regente de Aquário. O Aquário quer trabalhar nos grupos, na amizade. Então, também aí, quer trabalhar mais essa questão do grupo, pode usar a vibe do Urano. De inovar, de eu estar aí com esse meu lado diferente, mas o seu diferente, fazendo parte de um todo e contribuindo pro todo. Quem aí já tá num lado Urano desafiador, né? Tá com muita mudança, as coisas acontecendo de repente. Adaptive. Adoro o cheirinho dele, gente. Acho super especial. Ele vai te ajudar a se adaptar a essas mudanças aí que podem vir. E a gente tem que se adaptar, né? Mudar e tocar a vida. Um óleo que eu não tenho muita proximidade, vou ser sincera, mas coloquei aqui. Quem usa me conta. Eu uso pouco o Citrus Bliss. Vou até rever essa questão. Mas ele ajuda, né? A elevar a energia, pra colocar a criatividade. O Urano quer o diferente. Então, usem o Citrus Bliss pra fazer inovações, pra criar o novo. Todos temos a criatividade. Basta usar. Ativar. Próximo. Bora. Nosso querido Netuno. Então, o Netuno, ele vem trabalhando com a nossa intuição. Vamos conectar aí. Homens e mulheres têm intuição. As mulheres, elas são mais motivadas, ensinadas a usar. Mas, homens, usem também. A intuição, ela vai falar, por muitas vezes, as verdades que os olhos não querem ver. Então, observa. Você tá vendo uma coisa e sentindo outra? Quem quer atuar com a espiritualidade, né? Netuno é o regente aí do Peixes, que traz muito dessa vibração, né? Da doação, do trabalho beneficente. Netuno tem uma conexão muito forte. Aí, temos psicólogas, psicólogos aqui no grupo. Então, a vibração de Netuno no trabalho de vocês é importantíssima, né? Então, pode-se usar o Frankincense, que é o óleo da verdade. Já tirei! Tirou? O que você tirou? O sândalo, maravilhoso, né? O óleo da devoção sagrada. Todo mundo, gente. Você não tem um sândalo aí na sua casa, você não sabe o que você tá perdendo. Tem que ter, gente. É um óleo que, quando você pinga na mão e inala, parece que ele conecta uma chave do coração com a força do todo, sei lá. Depois usem e me mandem recados pra me dizer. Ele faz um trabalho importantíssimo com a espiritualidade. E nós somos, né? A gente tem que tratar o físico, a gente tem que tratar a emoção, a mente, e a gente tem que tratar o espiritual. Então, a árvore do sândalo demora aí quantos anos, né? Quarenta? Sei lá. Quem souber aí me diga, mas eu acho que são quarenta anos pra ela dar o óleo essencial pra gente. Então, o poder disso é imenso. Usem o sândalo. Salve Esclareia, uso muito também, tenho bastante conexão com esse óleo, me traz uma vibração muito positiva. Ela coloca a gente em contato com essa voz. E às vezes fica aí, né? Porque você duvida dela, sabe? Aquela que te fala uma coisa, você vai lá e faz o contrário. Então, quando você tem essa tendência a fazer isso, use a sálvia. Ela vai te ajudar a ter essa visão além. Então, vamos para o querido Plutão, né? Que foi rebaixado aí, mas aqui a gente não rebaixou ele, não. Aqui Plutão continua mandando a sua energia. E onde a gente quer trabalhar o poder, a gente trabalha com a vibração de Plutão. Então, ele nos coloca numa posição bem séria, né? Que pra gente tomar o poder da gente, a gente tem que desapegar de várias questões e transformar. Os óleos essenciais que vão ajudar a gente nesse processo são o orégano. É um óleo forte, né, gente? Quem for usar o óleo de orégano na pele, deve diluir esse óleo essencial no óleo de coco fracionado. Porque o bicho é poderoso, vou te falar. O cheiro dele, ele é bem diferente daquele da pizza, né? A gente sente só aquele cheirinho daquele orégano que, sei lá, nem chamo mais aquilo de orégano. Depois que a gente sente o óleo essencial, o poder que ele tem. Então, quando você vê que está muito apegado a coisas, está meio acumulador, põe uma gotinha ali no seu difusor. Você está com as suas opiniões muito dono da verdade, precisa desapegar desse comportamento, põe uma gotinha no difusor. A gente tem que observar o quanto a gente tem esses comportamentos. Todo mundo tem algum momento. Então, trate isso, use a ferramenta. Os óleos essenciais têm um lado, muita gente fala, né, a farmácia de Deus, mas é o lado que nos empodera. Então, usem o poder deles. Cilantro maravilhoso, eu uso bastante na cápsula, que é o coentro, né? Algumas pessoas não... Eu amo ou odeio, né? O coentro geralmente não tem meio termo, mas ele vai trabalhar a liberação. E até olhando para o físico, né? A gente usa para emagrecer, para tirar essas gordurinhas localizadas. E isso é o que a gente tem que fazer, né? Liberar. São defesas que ficam aí, ó. Essas gordurinhas que você tem aí, essa pochete, essa barriga aí que está aparecendo aí, que está com meio uma bola de basquete. Então, tem que liberar. Use o cilantro. Por quê? Emocionalmente é você empurrando algo aí com a barriga, né? Então, o que que é? Não sabe? Não importa, não precisa saber, não. Só vamos liberar para dar espaço para o novo, para transformar. Tomilho, poderosíssimo também. Da mesma forma que o orégano, só deve ser usado na pele diluído. Se você for ingerir, tem que ser na cápsula. Coloca ali também um pouquinho de azeite de oliva. Ajuda muito nessas questões de liberar e perdoar. Então, quantas coisas a gente tem aí que ficam presas, né? Ou coisas que estão amarradas, que a gente precisa deixar aí. Então, use o tomilho. Coloca uma gotinha no difusor. À noite, se não gosta muito do cheiro dele, mistura com outro óleo. Faça esse perdão, ok? É muito importante. Perdão liberta a gente. Porque o outro que você vai perdoar, nem sabe que está acontecendo alguma coisa. O perdão é só para você, meu bem. Não sei se eu que estou dando a notícia aí, mas o outro que você está culpando por alguma razão, ele nem sabe de nada. E ele vai achar que ele está de anjo. Então, o perdão é para você curar algo que ficou ferido aí para o teu bem. Porque tudo é a gente. A gente nunca está falando do outro. Então, quando você começar a apontar o dedo para qualquer coisa do outro... Respira fundo e aceita que é seu. Pode não vir no mesmo setor, mas é seu em algum outro ponto. E aí, aquele sentir, aquela coisa pesada, fica para você. Então, trata em você e está tudo certo. É a nossa missão aqui. Ser a gente, tratar a gente. Bom, DDR Prime, eu tenho esse óleo com muita gratidão, porque muitas questões alérgicas, muitas questões aí que às vezes vem ainda me chamar a atenção, bater aqui no ombrinho e falar garota, olha para o que você precisa transformar. Então, ele me traz muito alívio, muito bem-estar, aromaticamente. E também, quando eu faço a ingestão dele, me sinto muito bem. É um óleo que eu tenho gratidão infinita. Eu acho que de todos os óleos que fizeram diferença nas minhas questões físicas, outras, esse é o óleo. E as pessoas que têm aí questões autoimune, tumores, converse aí com a pessoa que está com você na do Terra para usar esse óleo. Ele é potente e ele trabalha toda essa transformação. Bom, planeta Terra, né? Porque a gente vai falar dos planetas, a gente tem que falar da nossa mãe Terra. E todos os óleos essenciais, eles fazem parte da energia do elemento Terra. Então, tudo que a gente quer concretizar, a gente pode buscar através dos óleos essenciais. Olhe com carinho, olhe com mais atenção para as suas emoções, para o que elas estão afligindo aí no físico. A gente tem muitas aulas aí, a Pâmela generosamente coloca aí para a gente, tanto no Face, como no Insta, muitas lives e são presentes da Terra, né? Do Terra. Então, que a gente possa valorizar, usar muito, 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 para que a gente cumpra aí nossas missões. Ano de Mercúrio, né? Então, a gente já está entrando nessa transição, a gente já entrou pelo calendário gregoriano nessa vibe. Então, estamos nesse preparo, a partir de março em definitivo, né? Quando o Sol ingressar, dia 20 de março, em Áries. Então, que a gente possa colocar aí o que a gente tem na mente do bom, do belo, do verdadeiro. E lembrar sempre, sempre, que os astros, eles inclinam, mas eles não decidem nada. Nós temos o poder de decidir e fazer tudo diferente. Então, ah, é o Mercúrio retrógrado, não é? O Mercúrio retrógrado, ele só está vindo te lembrar que você precisa se trabalhar e evoluir mais em algum ponto. E você pode fazer, né, dos limões a limonada ou dos limões o óleo essencial e usar para a sua vida, para ela ser melhor. Então, façam essa observação. Quando as coisas começam a acontecer diferente do que você quer, conecta, usa o sândalo. O sândalo faz esse papel maravilhosamente, gente. E deixo para vocês a minha gratidão pelo seu tempo. Me acompanhe aí nas redes sociais, estou aí com vocês. O meu Instagram é Karina Cury. E é um prazer estar falando aí da astrologia, dos planetas. E uma grande, grande gratidão para a Fernanda Feltrin, nossa líder aí da nossa equipe, Equilíbrio Essencial. E que vocês recebam toda a alegria, todo o amor que essa equipe traz aí como um grande diferencial, né? E acolhe a todos. E é isso. Agora eu quero falar com vocês aí. Eu não li o chat, vou parar de compartilhar aqui a tela. E aí eu consigo ver vocês também. E aí? Cadê os comentários? Ai, ai, ai. Ixi, tem bastante comentário. Ai, ai, ai. Orégano é forte. Oh, meu Deus. Deixa eu começar do começo. Se vocês quiserem abrir o microfone, podem ficar à vontade, tá? Porque vocês falaram bastante aqui, ó. Vou ter que ler tudinho. Ai, que bom ver o rostinho de vocês, Margarete linda. Ah, minha culpa, minha máxima culpa. Foi eu que falei demais. Falou, falou nada. Que maravilhosa. Agradeço aí, viu? É uma oportunidade que... Nem tenho palavras que eu possa ter aí, de alguma forma, ter contribuído pra vocês nessa tarde. Eu quero ler aqui. Ai, ai, ai. Quantos comentários? Tem geminiano aí no grupo? Tem virginiano aí no grupo? Ah, Nanda, já... É tu, mulher. Teu ano. Olha só. Gente, é muita mensagem aqui. Vocês me falem se vocês querem fazer alguma pergunta. Ó, Zengest. Ó, no Zengest tem cominho, Nanda? Você sabe que é um óleo que eu não tenho afinidade ao tal do Zengest, mulher? Pois é. Cominho. E o Manjerona também tá no Aromatouch, né? O Aromatouch também é um óleo ótimo pra circulação. Eu utilizo bastante. Já tenho o Peper Mente, né? Eu adoro ele também. Da Alize, hein, Zé? Só no Cominho. Só no Cominho. Olha lá, sândalo, acho que são 30 anos, gente. Gente, usem o sândalo. É divino. É um tratamento pro nosso lado da espiritualidade que tem que ser feito. Cilantro pro resto das nossas vidas, Walter do céu. Quero me transformar. Olha que maravilha, gente. Gratidão. Quantos clientes comentaram. E o cilantro também. O cilantro também tá dentro dos endocrine, né? Então, tá dentro ali dos detox físicos, mentais. Todos os detox. Todos os acúmulos. Bora limpar. Karina. Oi. Karina. O sândalo, ele precisa ser diluído ou não? Eu, bom. Eu em mim, não diluo. Mas você observa na sua pele. Eu gosto de usar purão. A gemeliana também, né, Miriam? A gemeliana quer em pasta. Quer em sândalo puri. Banho de sândalo. Ele não evapora muito rápido? Ele demora pra cair. Você tem que já trabalhar a paciência pra tirar ele do vidro. Então, já vai começando lá. Eu comprei um e eu já percebi isso. Ele demora muito pra cair. Parece que é mais grossinho, né? E aí eu fiquei pensando, será que precisa diluir, não diluir? Eu não diluo. Eu uso puro. Mas, assim, se você quiser passar ele no corpo, eu indicaria pra diluir, pra ele render mais. Mas eu gosto de pingar na mãozinha e, ó. E direto na inalação. Valeu. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu só quero agradecer. Nem sei o que falar, mas de tanta alegria de estar com vocês. Então, é isso, gente. Carinha perguntou sobre a mirra, né? A mirra também, assim como o sândalo, é um óleo bem grosso, né? Também demora pra cair. E é legal a gente usar a nossa criatividade. Eu gosto muito de usar os óleos. Uso bastante os que são... Fora os dermocásticos, eu uso purito mesmo, né? Gosto de inalar, passar no cabelo, fazer os nossos perfuminhos, nossos hidratantes, nossos desodorantes. Dá pra gente colocar aí em todo lugar. Importante a gente inalar esses presentes da natureza aí com muita alegria. É importante a gente sentir esse efeito lindo que eles nos trazem. A Verinha perguntou aqui da mirra. Eu, por muito tempo, nossa, como eu achava aquela mirra fedida. E aí você vê, né, gente? O óleo que a gente acha fedido vai trabalhar a sua conexão lá com a sua mãe. Eu, né? Vai trabalhar. E realmente muda a nossa vibração energética. Com esse lado, né? A gente tem que observar se acha ruim o cheiro. Teve também um caso meu de achar ruim o cheiro do Douglas Fir, que eu abri e falei, esse óleo eu acho fedido, gente. Não gosto dele de jeito nenhum. Mas é o quê? Coisas ancestrais que eu tenho que curar. Tá o quê ali no inconsciente? Pedindo a cura. Então, tem que fazer um esforço de colocar ele na vida e usar sim. Fala, Kátia. Olá, boa tarde, minha gente. Boa tarde. Tô um pouquinho assim pra baixo, porque agora há pouco, né? Teve a notícia de uma pessoa próxima que faleceu, mas tá vendo vocês aí, tá ajudando, sabe? Até, né? As coisas irem acalmando, assim. Já era esperado, né? Então, é isso. Ainda bem que tem os olhos essenciais aqui pra ajudar. Meus sentimentos, Kátia. E a pessoa também tá precisando de muita pressa, a família em si, né? Bem, é o seguinte. A minha pergunta é em relação a uma pessoa de peixes, certo? Que tem Júpiter, retrógrato, em leão, na casa 5. Qual o olho assistente é o que você indicaria? Júpiter, leão, retrógrato, na casa 5. O sol, ele tá bem aspectado? Tá. Tá? Então, olha só. Júpiter, ele sempre vai falar das questões de sorte, né? E com o leão ali, ele vai falar do brilho. Então, você pode fazer aí uma junção de óleos cítricos, né? Que vão trazer essa coisa solar. Vou anotar. Oi? Tô anotando. Tá anotando? Pode dizer que eu vou anotando. Aí, observa se... Porque a gente tem o lado luz e o lado sombra. Então, o peixes, ele pode se deixar, às vezes, levar pelo medo, né? Sim, a pessoa tá no lado sombra. Essa pessoa é um cliente, né? Das cartas. Tá. Então, observa se aquele rolom que se chama Brave, do Kit Kids, não é uma boa opção. Porque aí ele vai trabalhar o brilho, né? A coragem, né? Todo esse lado aí, leonino. E também tirando a questão de algo do peixe, se tiver na sombra, que fica muito preso aos medos. Então, você pode fazer algumas combinações. Porque Júpiter, ele vai expandir tudo. Tanto o bom, como aquilo que você também quer evitar. É, justamente. Tá nessa fase, a pessoa. É. Então, eu apostaria no rolom do Kit Kids, Kit Kids, Kit Kids. Tá, tá. Deixa eu anotar aqui. Kit Kids, pronto. Deixar aqui, porque já vai ser uma indicação. Pra pessoa adquirir, porque tá, eu indiquei o uso de olhos essenciais, que a pessoa tá necessitando, né? Então, já deixei aqui, porque eu fiquei, né? Na dúvida, eu digo assim, você falando agora, né? Na aula. Então, assim, eu digo, poxa, como é que eu posso trabalhar isso aqui, retrógrado, né? Nesse cliente. O Júpiter, ele é benéfico, né? Um Júpiter, retrógrado, de qualquer forma, o que ele pode travar mais é que a pessoa, na sorte dela, não vem como ela quer, né? Não, não está. No momento, teve já muita sorte, mas não está mesmo. Já há um ano, mais ou menos. Thank you. Viu? Chama pra empreender contigo, Kátia. Vamos fazer doutor. Que a sorte bate na porta. Eu sou brincalhona. Não, repete que não deu pra escutar direito. Repete, por favor. Repete aí, por favor, você falou. Chama ele pra fazer doutor com você, que a sorte bate na porta. A gente nem espera a sorte chegar. Primeiro a gente trabalhando a mente que está bem confusa. Depois aí vem o convite. Tá bom? Pronto, voltando. Só uma perguntinha. Na realidade, é uma questão assim. Eu adquiri o orégano, né? E só uma gotinha eu coloquei na sopa. Uma gotinha só. Mesmo assim, eu achei tão forte, minha gente. Pega um palitinho de dente. Coloca só a pontinha do palitinho de dente, que é mais que o suficiente. Ah, tá bom. É porque eu nunca tinha usado, então... Uma gota, pra mim, é muito. Não, é porque eu pensei que daria, né? Pra colocar, mas realmente não funcionou. Pega um palitinho de dente, passa só uma meladinha. Tá certo, tudo bem. É isso. Que bom. Maravilhoso. E que vocês conectem aí, que a pessoa que foi pra eternidade receba toda a luz nessa nova jornada, né? A gente não é tão educado a olhar esse desapego, mas coloca lá os olhos essenciais, né? O Frankincense, que traz muito a verdade, né? De que a gente tá aqui por um tempo que é finito, né? Aqui nesse mundo material. O Elevation é maravilhoso pro luto. E o Console são incríveis. Sim, sim. Tá bom? Obrigada mesmo, tá? Mais alguém quer perguntar? Agradeço aí a vocês. Obrigada. Obrigada, Luísa, Cono. Gratidão a todas. Ana Canton, minha amiga querida. Gratidão. Eliana, Solange, Sabrina, Verinha. Todo mundo. Porque eu fui entrando e eu não vi. Walter, maravilhoso. Mônica. Todo mundo aí. Marlinde. Miriam, linda. Adorei o fundo ali da Miriam. O que será que é aquilo que tem atrás dela? Lídia. Todo mundo, gente. Kátia, Richard, Ritinha. Gratidão. E iPhone. Quem será esse iPhone? Atrás de mim tem um monte de chapéu. Minha coleção de chapéus. Amei. Amei, Miriam. Amei. Gratidão, pessoal. Um beijão. Também amei. Até breve. Até breve.